Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te mostrar porque é muito mais fácil você ganhar dinheiro, você ser rico, você abrir um negócio do que você possa imaginar. Vamos lá, o que aconteceu com o mundo? O mundo foi desenvolvendo uma cultura, essa cultura é uma cultura estatal, os reis, os políticos, eles foram contratando filósofos, eles foram contratando uma série de pessoas que poderiam estar explicando aquela narrativa de controle social. Então se você acha que esses livros que você leu na sua infância, na sua adolescência, que eles são o meu Deus, o Leviatã, esses livros que você às vezes considera como uma literatura clássica que é importante para a sua formação, na verdade é realmente uma formação de opinião, eles estão formando a sua opinião. Então na verdade isso foi construído dentro da sua cabeça, para você acreditar que esse sistema de controle social, esse sistema político, ele realmente é a melhor opção. Então eu costumo dizer que na verdade você não tem que aprender coisas novas, você tem que primeiro desaprender. Antes de começar o vídeo eu vou pedir para você estar vendo o nosso conteúdo exclusivo no Telegram e no Instagram. Então vamos lá, a gente foi criado na escola, na faculdade, pelos nossos pais, porque eles foram criados assim também, e vamos colocar que em três gerações, meu amigo, você está ali e você nem sabe o motivo. Eu costumo dizer que eu frequentando a igreja, eu fico olhando o pessoal assim e falo, cara, a primeira pessoa que veio aqui na igreja às vezes até questionou alguma coisa. Aí o pai, ela trouxe o filho, aí ela já colocou ali uma ideia na cabeça do filho, o filho já questiona menos, e o neto que está ali na igreja e nem sabe por que ele está ali. Ele não sabe de nada, não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de coisa nenhuma e está naquele lugar. Pode ter exceções, mas a maioria das pessoas estão ali e nem sabe o motivo que o pai levava, o avô levava, e vai lá e não sabe de nada, né? Então em três gerações é o suficiente para você ter toda uma lavagem cerebral, isso acontece dentro das escolas, né? Então as pessoas foram criadas num sistema, que é um sistema que não faz o menor sentido, você para pensar por minutos não faz o menor sentido. Vamos lá, o mundo, gente, é completamente abundante. O mundo tem tudo para todo mundo, isso é muito óbvio. O que torna o mundo escasso é a política, são os políticos, porque eles criaram uma série de burocracias, uma série de idiotices, onde eles podem roubar você ao máximo, e aí o mundo, para isso funcionar, para esse sistema de controle social, estatal, para funcionar, o mundo tem que ser escasso, ele tem que ser escasso. E por conta disso, dessa escassez, porque essa escassez, uma escassez, ela pede um político. Vamos parar para analisar aqui, isso é um tema muito interessante, tá? Para para pensar, se você tem um mundo, tá? Que o mundo é abundante, que todo mundo tem dinheiro, que todo mundo tem uma educação legal, que todo mundo pode prosperar, que todo mundo pode ganhar dinheiro, aonde entra um político nesse mundo? Não entra, não existe, gente. Não existe. O mundo, para funcionar com controle social, ele precisa ser escasso. Um político, para ele existir, ele só existe no mundo que é caótico. É por isso que ele tem essa frase famosa, né? A ordem pelo caos. Eles têm que transformar tudo no caos. Aí eu vou dar aqui uma lição rápida para vocês de economia, que você pode estar lendo aí, se você for estudar a economia austríaca. Vou dar um exemplo aqui. Você pega um hospital. Você pega um hospital privado. O hospital privado chega e ele tem um atendimento ruim. Os profissionais dentro do hospital são ruins. O que vai acontecer? Os seus consumidores, seus pacientes, eles vão começar a reclamar, vão falar mal daquele lugar. Aquele lugar vai começar a ter cada dia menos pacientes e aquele negócio vai quebrar. Isso é o mundo real. O mundo real funciona dessa forma. Agora, no mundo mágico da política, no mundo mágico estatal, o que acontece quando tem um hospital público e aquele hospital é uma porcaria? Tudo é ruim. O funcionário é ruim, o atendimento é ruim, o pessoal morre lá no chão. O que acontece? O político fala, cara, a gente precisa de mais dinheiro. A gente precisa de mais verba. Ou seja, no lugar privado, aquele lugar vai quebrar, vai falir e vai tomar lugar um lugar melhor. No mundo mágico estatal, aquele lugar precisa de mais verba, de mais dinheiro. Ou seja, quanto pior o mundo, mais a necessidade do Estado se faz importante. E é por isso que no começo o Estado usava muito da força bruta, usava do exército, para ir na sua casa, ele invadia a sua casa para te roubar em boços. Só que o mundo foi mudando. Eu acredito que o mundo foi se cristianificando, foi ficando cada vez melhor. E por conta disso, você não conseguia mais fazer isso. Por vários motivos. Um dos motivos é esse, outros motivos também, porque a população foi ficando muito maior. E o mundo foi ficando muito mais complexo. Quanto mais pessoas, mais o capitalismo é complexo, mais serviços, mais produtos, mais negócios, mais descentralizada a informação, mais descentralizada são os negócios. Então você não consegue mais, você usar a força bruta, porque você não tem capacidade financeira para manter esse sistema. Vou dar um exemplo. Brasília, onde eu moro. Tem, sei lá, acho que é 3.8 milhões de Brasília, sei lá, tem 2.8 milhões a cidade menor, e a grande Brasília tem quase 4,5 milhões de habitantes. Quantos policiais você tem em Brasília? Quantas viaturas? Esquece policial, porque o que importa é tecnologia, tá? Uma viatura equivale a 100 policiais, é mais ou menos isso, tá? Mas você tem uma viatura, quantas viaturas você tem em Brasília? Vamos colocar, você tem 100, tem 200. Pessoal, caramba, 4 milhões de habitantes. Qual que é a chance, né, do Estado conseguir controlar essas pessoas? Usar a força bruta para cobrar impostos? É impraticável, é impossível. E aí, o que aconteceu com esse Estado moderno? Primeiro, eles compraram esses filósofos, esses intelectuais, que eles são fundamentais na construção, né, tentar mudar a cultura, tentar mudar o mundo, porque se você parar para analisar, durante todos esses séculos, que eles tentaram mudar o mundo, se você for conversar com uma pessoa, né, uma pessoa humilde na favela, ou às vezes até uma pessoa rica, né, se for conversar com a maioria das pessoas, você vai ver que essa cultura também, o pessoal também não, ela não foi realmente implementada, né, o Estado está sempre tentando implementar esse negócio, mas a maioria das pessoas não respeitam, né, esse tipo de cultura que eles tentaram enfiar na nossa cabeça. Mas de qualquer forma, eles tiveram que comprar todo mundo, comprar tudo, né, para desenvolver uma ideia na sua cabeça, né, da importância do Estado. E essa importância é dizer que o Estado, né, ele se faz necessário, porque nós não somos capazes, né, de cuidar do nosso próprio dinheiro, não somos capazes, né, de ser responsáveis por nós mesmos, e pelas pessoas ao nosso redor. A gente precisa de alguém, né, que é um cara, que é um mago, né, que é um cara que ele vai, né, vai fazer o que é melhor para todos. Legal, esse é o conceito de democracia e de Estado. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que eu vou te ensinar que isso é um bando de bobagem, um bando de lixo, e se você apagar isso do seu cérebro, né, a sua vida vai melhorar economicamente, absurdo, tá? Meu nome é Roberto Pantodi, assistindo a Investidor Anarquista, vou estar te convidando aí para conhecer a nossa escola de marketing digital, e inclusive, né, a gente está tendo uma oportunidade para escolher 10 pessoas que fizeram o curso completo, poderem estar... A gente vai fazer um filtro, tá bom? A gente vai conversar com as pessoas, vai ter, né, vai participar de um crivo para ver se as pessoas têm capacidade de estar representando comercialmente a minha empresa aí na cidade do país que essas pessoas moram, tá? Mas legal, entra lá, entende o conceito, depois qualquer coisa a gente conversa. Legal. Então vamos lá, gente. Então, essa ideia foi implementada na sua cabeça, na Inception, enfiaram essa ideia na sua cabeça que o mundo é escasso. E como é que eles implementaram? Você vai para a escola, a escola não tem vagas para todo mundo, né? A educação, né, eles criaram um oligopólio da educação, então a educação fica cada dia mais cara, né, porque isso é óbvio, né, porque a burocracia cada vez aumenta mais, e a complexidade estatal, então fica cada vez mais cara, fica cada vez mais escasso, né? Então você tem que entrar numa fila para você participar de uma escola. Aqui em Brasília, o pessoal fica numa fila que fica para dormir na escola, para ter acesso a uma escola pública. A escola privada também, porque a escola pública é uma competição desleal com a escola privada, então ela fica cada vez mais cara também, então as pessoas não têm capacidade financeira de entrar numa escola privada, e as melhores escolas privadas também têm lista de espera para você entrar, então é tudo muito escasso. Aí você chega na escola, você entra num sistema educacional prussiano, que foi feito pelo Estado, né, óbvio, né, foi feito para te controlar, óbvio, né, educação pública é um lixo, né, mas legal, o MEC implementou um negócio lá que você precisa fazer provas, que você tem que ter uma nota, se você não tirar a nota certa, que é um valor que eles criaram, eles estipularam, você não é aceito, né, a passar de ano. Gente, isso, cara, se você parar, vamos lá, gente, se você tiver mais de dois neurônios, se você parar para pensar no mundo que a gente vive, não faz o menor sentido, o menor sentido. Quando você entende economia, você vê que ela é extremamente simples, e o que a gente vive é uma coisa totalmente irracional, ilógica, não faz o menor sentido nenhum, nenhum, nenhum. Então você vai lá fazer as suas provas, faz as suas notas, você passa de ano, né, que tudo eles construem, isso é uma construção mental, né, porque você não tem o menor sentido isso. Qual que é a lógica disso? Para para pensar como é que é o capitalismo, como é que é o mercado real, né, o que que você precisa aprender para você ser uma pessoa, né, uma pessoa, sei lá, uma pessoa decente, uma pessoa que consegue ganhar dinheiro. O que que seu filho precisa aprender? Ele precisa aprender o quê? Primeiro, o vocabulário, para ele poder se comunicar e estar lendo, né, para isso que serve o vocabulário, para isso ser extremamente importante. Depois que ele aprende o vocabulário, ele tem que aprender o quê? Provavelmente relações pessoais, né, interpessoais, ele precisa aprender a se relacionar com as outras pessoas, outro ponto muito importante. Depois ele precisa aprender, né, essas matérias básicas de economia, né, para você estar entendendo como é que funciona o dinheiro, qual que é a lógica do dinheiro, o que é o dinheiro, e dessa forma aprender a como ganhar dinheiro, aprender a prosperar na vida. Então, isso são assuntos básicos, né, para você formar um ser humano. Mas não é nada disso que você vai aprender numa escola, você não aprende nada disso. Então, você percebe que o Estado criou, né, pelo MEC, no mundo inteiro, né, ele criou um método prociano, que é o método de formar soldados, de formar um gado, né, que na verdade não tem o intuito de prosperar, de ser feliz, ele tem o intuito, né, de virar, de pagar imposto. Essa é a lógica, tá bom? Então, quando você saiu da sua escola, você foi para uma universidade que segue a mesma lógica, e você vai para um modelo que foi desenvolvido, né, de emprego. Que emprego também é uma invenção estatal. Isso é óbvio. Antigamente não tinha nada disso, né, você chegava assim, o cara, o que o cara faz? Aí o cara, ele corta os porcos ali, né, e aí você compra a carne. Aí o que o governo fez? Criou o açougue, né, um açougueiro. Para que ele criou o açougueiro? Criou para cobrar imposto. Vou dar um exemplo. Foi criado um marketplace, né, de carros de luxo, que eram carros pretos, chamado Uber, né, que é um marketplace que ele une pessoas que querem andar de carro, né, sem precisar ter o dono de um carro, e uma pessoa que era motorista. Criou uma coisa nova. E legal, acabou isso. Começou a funcionar, começou a bombar, começou a dar certo. O governo foi lá e criou uma profissão. Isso que é um motorista de Uber. Esse cara precisa ter uma CLT. Esse cara precisa pagar um novo imposto. Então, na verdade, gente, o mercado vai desenvolvendo coisas novas, inovando no mercado, e o Estado vai lá atrás vendo uma forma de roubar dessas pessoas. E aí eles criam maneiras de roubar da pessoa, criando novos impostos, criando profissões, né, profissões fazem o menor sentido. Tinha um cara ali, sei lá, o cara tava doente, outro ia lá, ajudava o cara ali, né, e aí o nome do cara é médico. Legal. Aí chegou o governo e falou assim, não, vamos criar a profissão de médico, vamos criar a associação dos médicos, vamos criar o sindicato dos médicos, e vamos criar o imposto da saúde. É isso, isso é o Estado, gente. É tudo uma criação mental, tá bom? E aí ele foi lá, criou isso, sai da faculdade, arruma emprego, e é tudo na sua mente. Tudo é na sua mente. Só que o mundo não é nada disso, o mundo é totalmente abundante. E na rua que você mora, você mora numa rua. Aí você fica pensando, cara, eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar numa corporação, eu preciso ser um executivo, eu preciso passar no concurso. Você fica na sua mente, com essa cabeça de escassez, pensando em coisas mirabolantes, que não fazem o menor sentido, que foi uma criação estatal, que você vai precisar entrar numa fila de emprego, numa fila de um concurso, numa fila tudo escasso. Sendo que se você parar pra pensar dois minutos, na rua que você mora, tem 20 casas, nessas 20 casas, tem 20 pessoas com dinheiro, querendo comprar alguma coisa que você tem pra oferecer, ou então um problema que você pode resolver. Na sua rua você poderia, por exemplo, estar consertando o carro dos seus vizinhos, você poderia estar lavando o carro dos seus vizinhos, você poderia estar fazendo entrega das coisas do seu vizinho pra outro lugar, você poderia estar vendendo comida pros seus vizinhos. Ou seja, existe um milhão de possibilidades. Dentro do mercado, o mercado é infinito, com um milhão de oportunidades e opções, e você pode escolher o que você bem entender pra ganhar dinheiro. Eu estou falando na sua rua. Na sua rua você pode, sei lá, ter dinheiro suficiente pra sair, com a sua namorada, sair com o seu namorado, pra você comer uma coisa legal, pra você pagar o seu aluguel. Se você mora num prédio que tem... A gente está falando numa rua que tem 20 casas, se você mora num edifício, que tem, sei lá, 60 apartamentos, tem 100 apartamentos, dá pra você ficar rico. Só ali, oferecendo coisas pra aquelas pessoas. A pessoa assim, cara, eu tenho um celular, cara, você vem só capinha de celular pro seu prédio. Você está entendendo, gente? São coisas do mundo real, não são coisas mirabolantes dos políticos, que é o fantástico mundo de Bob, né? Que é o mundo político, é o mundo estatal, que você tem uma coisa pra resolver no seu vizinho, e você quer arrumar um negócio lá, não sei aonde, na outra cidade, que não faz o menor sentido. Então, na verdade, gente, o mundo, ele é extremamente abundante, e tem oportunidade em todos os lugares. Você pode ganhar dinheiro de maneira extremamente fácil. só que você fica com essa porcaria na sua cabeça que enfiaram na sua cabeça, implementaram isso na sua cabeça. E se você desaprender isso, você vai ver que você consegue ganhar muito dinheiro de milhões de formas. Você pode simplesmente chegar a vender cachorro-quente na sua rua, no seu prédio. Você pode pegar e criar um grupo no WhatsApp que você vende muffin, que você vende brigadeiro. Você está entendendo, gente? Você pode consertar a parte elétrica do seu condomínio. Você tem um milhão de apartamentos que tem problema o tempo todo. Eu, por exemplo, teve um problema com a energia lá no meu apartamento. Pô, eu olhei no WhatsApp, perguntei pra alguém, né? E o pessoal falou, cara, aqui tem isso, aqui tem isso, tem esse cara aqui. Eu falei, lá liguei, acabou. Não estou preocupado se o cara tem certificação, se o cara não... Não existe nada disso. É coisa do governo. O cara foi na minha casa, consertou. Consertou, funcionou, recebeu o pagamento. Não funcionou, eu não pago. Vocês estão entendendo? O mundo é muito mais simples do que eles tentam inventar e criar no seu cérebro. O mundo é muito simples. As coisas funcionam de maneira muito simples. O cara vai lá e fala, cara, gostei, brigadeiro bonito, quero comer. E aí você põe o brigadeiro lá na entrega pra ele e ele passa mal, ele nunca mais vai comprar de você se o negócio acabou de quebrar. Você fez um brigadeiro legal, ele come o brigadeiro, fala pro amigo dele, compra, 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 daqui a pouco pronto. Você tem um mundo de brigadeiro e você paga as suas contas e você é feliz. E é isso, gente. O mundo é muito fácil de ganhar dinheiro. Tem um milhão de oportunidades. Então, gente, vamos tirar, desaprender esse bando de idiotice que o Estado enfiou na sua cabeça, que isso é uma construção mental, que você vai ver, cara, que vai ser muito fácil pra você ganhar dinheiro e ter um milhão de oportunidades do dia a dia. Esquece esse papo mirabolante que é coisa de governo isso. É isso aí. Até mais.